Desejo de melhor Meu corpo já não sabe o que é pra ser Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não, não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Amor, eu não te esqueço, sou segundo Em casa eu trabalho com meu mundo Girei um dor, só de você Eu estou apaixonada e como te esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Minha vida é vazia, sem graça Minha vida é vazia, sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver, pois sem você Nada tem graça, baby Fico perdida Que vontade de ter você Nossa foto sobre a mesa E eu não, não refugi Vou sair te ver agora Vou voltar a me ver